Fala pessoal, Rodrigo Santos aqui do blog eletrônica para toda.com Esse vídeo que eu resolvi gravar porque eu recebi vários comentários lá no nosso vídeo que já tem um tempo no YouTube, que fala sobre potenciômetro e eu não vou falar o nome da pessoa, até porque não foi uma só mas fez uma série de perguntas, chegou a me mandar foto por e-mail para me tentar ajudar e parece que eu consegui, fico feliz com isso Uma coisa muito comum, mas que para muitas pessoas é uma coisa que confunde principalmente para quem não trabalha com a eletrônica ou é um robista Vocês estão vendo aqui que a gente tem dois potenciômetros comuns dois potenciômetros comuns de baixa potência mas o princípio do que eu vou explicar aqui hoje, que vai ser ligação em série potenciômetros ligados em série Ah, Rodrigo, existe também a ligação em paralelo Sim, mas nós não vamos falar dela nesse tipo de ligação aqui nesse vídeo E eu vou utilizar dois potenciômetros comuns para vocês verem que a coisa é mais fácil do que parece O que acontece? A gente tem aqui dois potenciômetros de 10K Se vocês observarem bem aqui em cima, se a diretora conseguir pescar tem um 10K escrito aqui em cima E se não tivesse, a gente poderia medir Dá um zoom aí, diretora Olha lá, 10K E o outro... Ah, Rodrigo, mas isso não é o código do componente? É o código dele, já mostra de qual é a resistência máxima que ele atua 10K ali também Por bem, dois iguais E... O que acontece é, por exemplo, eu tenho lá no meu circuito 2 Mas no máximo esse aqui vai até quanto? 10K Exato E junto desse Significa que a gente tem uma opção de ajustar o nosso circuito Como? Com 10K aqui E ainda botar mais 10K em seguida Ou seja, o total deveria dar 20K Mais ou menos, na teoria Ah, Rodrigo, mas eu quero manter o outro fechado Sem resistência nenhuma Corta a conexão? Não A gente então teria só a conexão, os 10K vindo daqui Que está no máximo, está vendo? Mas e se eu fechar esse E eu abrir esse? O princípio é o mesmo A gente tem aqui uma resistência zero Mais uma resistência de 10K aqui no segundo Que no final vai dar o mesmo resultado Bom, tentando colocar isso aqui Não desenhado como esquema eletrônico O componente, o símbolo do potenciômetro Na eletrônica É uma coisa que vai mais ou menos assim Cadê? Isso aqui é o símbolo do potenciômetro Um pote Mas eu vou esquecer esse símbolo Para facilitar a vida de todo mundo Então eu vou lá Vou desenhar aqui Vamos desenhar esses dois caras aqui No circuito Então eu vou desenhar bem fácil Para ficar fácil de entender Temos aqui um potenciômetro E temos aqui outro potenciômetro P1 E P2 Ok? Então a gente quer medir Vamos dizer Aqui é a nossa saída E aqui é a nossa entrada Como a gente faz essa ligação? Por bem Essa ligação é simples A gente vai pegar o nosso fio Vou desenhar o fio aqui em vermelho Vamos pegar o nosso fio E vamos conectar aqui No terminal 1 Do primeiro potenciômetro E para fazer a ligação Chamada série Com esse cara aqui O segundo Eu vou pegar o mesmo fio O mesmo caneta vermelha E vou ligar o segundo No primeiro terminal O primeiro O segundo terminal do primeiro No primeiro terminal do segundo Não está difícil de entender não Falando é mais difícil Mas desenhando fica mais fácil Então isso aqui está conectado Isso aqui é a entrada Do sinal Então aqui a gente vai ter Como a gente falou 10k Aqui a gente está trabalhando Com potenciômetro de 10k E aqui outro de 10k também Ohms Resultado E para tirar o sinal daqui O sinal Eu vou botar aqui então De azul Como se fosse preto Esse sinal Sai para cá Saída E aqui Entrada Por bem Então Se a gente botar Esses dois caras aqui E modificar o primeiro Ele automaticamente Vai estar influenciando No segundo Que fatalmente Vai influenciar aqui Na nossa medida E de quanto então Nesse esquema aqui Essa nossa saída vai ter Ela vai ter que variar Entre 0 Ohms E 20k Ohms Essa aqui vai ter que ser A nossa variação Claro que é a teoria Nem sempre eles marcam Exatamente os 10k Vai 11k Vem 9k Mas Isso aqui é a teoria Então Depois da gente fazer Esse tipo de ligação A gente tem que ter Mais ou menos isso aqui Na saída Ok Com esses dois Componentes eletrônicos Isso aqui Por que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque por exemplo Algumas pessoas Não conseguem Vamos lá dizer Numa placa de circuito A pessoa bota lá A entrada dela Ela vem E instala um resistor Vamos dizer Um resistor de 10k Também E logo em seguida Vem o potenciômetro dela Tá E ela tira o sinal por aqui Ok POT Resultado Se esse potenciômetro Aqui também é de 10k A gente vai ter A gente vai ter quanto Aqui na saída A gente no mínimo Aqui na saída Nesse circuito Vai ter aqui Sempre 10k Ohm Por que Rodrigo? Porque mesmo que a gente Reduza No potenciômetro Segundo aqui Para zero Fazendo isso aqui A gente sempre vai ter Esse cara aqui Medindo 10 Então o menor valor Desse segundo circuito Vai ser o valor Do resistor Que vem Em série Com o potenciômetro Já nesse primeiro caso Não Como a gente tem Um potenciômetro Que nada mais é Do que uma resistência Variável A gente pode botar De 10k Em zero O segundo Também lá Praticamente em zero E a gente aqui Na saída Tem um zero ohms Claro que não vai ser zero Vai ser alguma coisa Uns 200k 300 ohms Mas Entre aspas Teríamos um curto Teria Como se botasse Um multímetro Daqui Para cá E isso aqui Fosse Nulo Entende? Bom Vamos fazer isso aqui Na prática Pessoal Já fiz aqui Estou com os dois potenciômetros O que eu fiz Foi tentar Segurar eles aqui Na folha Para não atrapalhar A visão de vocês E também fui conseguir Um cabinho Nada mais do que Um cabinho assim E o que eu vou fazer Justamente essa ligação Que vocês estão vendo aqui Do segundo pino Do segundo terminal Do primeiro potenciômetro Ou seja Aqui Para O primeiro terminal Do segundo potenciômetro Ok Deixa eu prender Esse aqui primeiro Também melhor Para ver se não sai Pronto Está vendo? Então de perto Para vocês não terem dúvida A sombra Não está Meio sacaneando Mas olha O primeiro potenciômetro Está com O cabo No segundo terminal Dele O terceiro terminal A gente esquece por agora E o segundo potenciômetro Que vem em série Está com o cabo A conexão No primeiro terminal Dele A gente vai medir Botando a ponta de prova Do multímetro Aqui no primeiro terminal Do primeiro potenciômetro E a segunda ponta de prova E a segunda ponta de prova No segundo terminal Do segundo potenciômetro Fiquem vendo Eu já estou aqui com o multímetro Na escala de resistência Ok E eu peço que vocês observem Ó Rodrigo tem problema Em inverter as pontas? Não há problema nenhum Lembrem A gente está lidando Com o potenciômetro Que é um resistor De resistência variável E resistores Não tem polaridade Então não há problema Da gente inverter não Tá Então Eu vou botar aqui Vocês estão vendo Que eles estão Aqui no meio mais ou menos Não é isso? Dá para ver? Então Eu vou botar aqui No mínimo Vamos buscar aquela primeira Aquela última Pergunta que a gente fez lá Vamos ver se a gente encontra o zero Que eu falei que zero Zero absoluto não vai ter Mas vamos lá ver Mas antes de tudo Para termos certeza Que esses potenciômetros São de 10K Vamos medir Entendeu Somente esse Botei no máximo Está muito torta essa imagem Ó Vou botar aqui Para a gente ver Olha quanto está marcando Lá no multímetro 11K.4 11.4K ohms Falei que nunca é 100% 10 E ele está no máximo Entende? Agora se eu diminuir Quanto ele vai marcar? Vamos lá medir de novo Olha lá Ele está marcando por volta de 200 Olha lá Está variando Porque eu não consigo segurar bem aqui Mas olha lá Por volta de 170 100 ohms Tá? É bem pouco Tudo bem Então esse potenciamento aqui Está atuando legal O segundo Vamos ver Na resistência mínima Quanto ele está marcando? Esse está lá Melhor 4,3 ohms Eu vou medir Esse aqui primeiro Esse de novo Está aqui Vamos ver Está aí 180 ohms Rodrigo é uma diferença Gritante É Fazer o que? Né? 170 ohms E o outro 4 ohms Agora no máximo Já vimos 11 pontos Alguma coisa Vamos conferir Está aí 11k O segundo Vou botar aqui no máximo Também Eu falo máximo Para facilitar o entendimento É como se fosse Máximo volume Esse está marcando 10,6 Esse está mais correto Que o segundo Que o primeiro Mas bom O que a gente agora precisa Pô Rodrigo Se tu marcou 11,4 nesse E mais 10 Alguma coisa nesse Então teria que dar O que? 10 mais 11 21 No final Vamos lá Fazendo essa ligação Aqui Botando a ponta de prova Do multímetro No primeiro terminal Do primeiro potenciômetro E essa segunda ponta de prova No segundo terminal Do segundo potenciômetro Olha aí Encontramos 22,08k Significa que estão atuando Com perfeição Estão somando Estão realmente Estão somando Eles estão somando A resistência ômica deles Agora Rodrigo E se você baixar aqui o segundo Vou baixar o segundo Aqui para zero Vou baixar tudo Olha lá Baixei tudo Voltou até 11,4 Que era o valor Que a gente tinha encontrado No primeiro Certo? Então agora Eu vou aumentar Todo do segundo Aumentar de novo E diminuir do primeiro Tinha que dar 10 e alguma coisa Eu acho Olha lá Vocês estão vendo? É claro que não deu O 10,9 Porque a gente tem que lembrar Que o primeiro aqui O primeiro aqui Estava marcando Por volta de 190 ohms Então eles estão somando Tá? E agora Se eu diminuir tudo No segundo também Quanto vai dar? Olha lá Olha aí pessoal Tá vendo aí? Por volta de alguns ohms 280 ohms 290 ohms Ou seja Com esse tipo de ligação Pessoal A gente conseguiu Fazer A ligação em série Desses potenciômetros E Somar A resistência desse Com a desse Por exemplo Para finalizar Botei mais ou menos Aqui no meio desse Que deveria ser 5K Já que ele é de 10 Tudo bem que é 11 Aqui também Vamos ver Quanto a gente obtém Na saída 5 mais 5 Teria que dar Mais ou menos os 10 Olha lá Tá lá 10.8K ohms Ou seja Pessoal O circuito Está funcional E tudo aqui Está ok Beleza? E nada mais Nada menos Do que essa ligação E aí Para finalizar Esse vídeo Com chave de ouro Muitos me perguntarão Rodrigo E esse terceiro pino Aqui Deles Fica sobrando? Bom Pode ficar Mas se o teu circuito For bastante sensível E não pode ter um terminal Flutuando Eu recomendo Que pegue esse terceiro pino E ligue No segundo Ó Não vai mudar Em nada Ok pessoal? Nada Simplesmente Continua O mesmo Funcionamento Simples assim A medição Vai dar na mesma Beleza? Bom É isso que eu queria dizer Para vocês Espero que tenham gostado Fiquem com Deus Deixa teu joinha Deixa teu gostei mesmo E compartilha esse vídeo Porque Ligação em série De vez em quando Confunde E aqui a gente consegue ter Ligação em série E variável Ao contrário daquela De ter um resistor fixando Aqui a gente pode Modificar os dois Um abraço Tchau Audio jungle Audio jungle Audio jungle